Part Lição Part Lição Part Lição Part Lição Gênde Bola Gênde Bola Gênde Bola Gênde Bola Baseball 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 Hona Estar Hona Estar Hona Estar Cháhar Cidade Club 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 mitra amiga mitra amiga c d c d prasana fleece prasana fleece prasana fleece prasana fleece achcha boa achcha boa achcha boa achcha boa part lição part lição gênde bola gênde bola beisebol foot bac béisbol 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 bem fall jona estar jona club 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 mitra amiga mitra amiga c d c d prassan feliz flis prassan flis achcha boa achcha boa namaste ola namaste ola namaste ola yahaan yahaan aki yahaan aki yahaan aki aki kista raha kwaam kista raha kista raha kwaam kista raha kwaam me iu me me iu me em me em em me em paritra karana intruzi paritra karana intruzi paritra intruzi paritra karana intruzi Chalo, deixai Park Parque Play Play Ve gyan Ciência Vigyan Ciência Namaste Olá Olá Aqui Aqui Quista Como Quista Como Mãe Eu Mãe Eu Mãe Em Parichai Carana Introduzir Parichai Introduzir Parque 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 Talk Play Talk Vigyan Ciência Vigyan Ciência Dek Vejo Dek Vejo Dek Vejo Dek Vejo Dhanivad Obrigado Dhanivad Obrigado Dhanivad Obrigado Dhanivad Obrigado Seva mere Para Seva mere Para Seva mere Para Seva mere Para Upar Acima Upar Acima Upar Acima Upar Acima Garam Que loroso Garam Que loroso Garam Que loroso Garam Que loroso Rham Nos Nóis Rham Nóis Rham Rham Nóis Suag Suag Bem-Vind Ape Você. Up. Você. Up. Você. Up. Você. Bhai. Irmão. Bhai. Irmão. Bhai. Irmão. Bhai. Irmão. Check. Verifica. Check. Verifica. Check. Verifica. Check. Verifica. Deco. Vejo. Deco. Vejo. Dhanivad. Obrigado. Dhanivad. Obrigado. Se. Para. Para. Amere. Para. Upar. Acima. Upar. Acima. Garam. Caloroso. Garam. Caloroso. Hum. Nos. Hum. Nos. Swagat. Bem-vinda. Swagat. Bem-vinda. Up. 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 Você. Bhai. Irmão. Bhai. Irmão. Check. Verifica. Check. Verifica. Gakshah. Classe. Gakshah. Classe. Gakshah. Classe. Gakshah. Classe. Aie. Venha. Aie. Venha. Aie. Venha. Aie. Venha. Bahana. Com licença. Bahana. Com licença. Bahana. Com licença. Bahana. Com licença. Kali e. Para. Kali e. Para. Kelie. Para. Kali e. Para. Ré. Ter. Ré. ter é ter ter bátsuno ósum bátsuno ósum bátsuno ósum bátsuno ósum madde maio madde maio madde maio madde maio subaha minyá subaha minyá subaha minyá subaha minyá má máy má máy má 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 kumarira senyorita kumarira senyorita kumarira senyorita kumarira senyorita Kaksha Classe Kaksha Classe Aie Venha Aie Venha Bahana Com licença Bahana Com licença Keliê Para Keliê Para Hai Ter Hai Ter Baat suno Oosu Baat suno Oosu Madya Mayu Madya Mayu Subaha Manhã Subaha Manhã Mã Mãe 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 Kumari Rã Senhorita Kumari Rã Senhorita Her Todo mundo Her Todo mundo Her Todo mundo Her Todo mundo Could Eu mesmo Could Eu mesmo Could Eu Mesmo Tata E Tata E Tata E Tata E Nam 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 Naya Colpna queijê. Imagina. Machine. Machine. Máquina Ched Buraco Ched Buraco Toss Sólido Toss Sólido Toss Sólido Toss Sólido Pochac Vestir Pochac Vestir Pochac Vestir Pochac Vestir Har Todo o mundo Har Todo o mundo Could Eu mesmo Could Eu mesmo Tata I Tata I Nam Nome 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 Néa Novo Néa Novo Kalpna Kalpna Kijijé Imejín Kalpna Kijijé Imejín Machine Machine Máquina Machine Máquina Máquina Ched Buraco Ched Buraco Mak Ched Olhu 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 vestir calacar artista agui adiante agui adiante agui adiante gupta Gopta Ghatana Subtrair Ghatana Subtrair Ghatana Subtrair Ghatana Subtrair Clac Scriturario Clac Scriturario Clac Scriturario Clac Scriturario Vichal Empla Vichal Empla Vichal Empla Vichal Empla Talna Fritar Hamburguer 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 Hamburger Hamburger Chorna Sair Chorna Sair Chorna Sair Chorna Sair Divar Parede Divar Parede Divar Parede Divar Parede Kalakar Artista Kalakar Artista Ague Adiante Ague Adiante Gupte Segredo Gupte Segredo Ghatana Subtrair Ghatana Subtrair Klak Escriturário Klak Escriturário Vichal Vichal Ampla Vichal Ampla Ampla Talna Fritar Talna Fritar Hamburger Hamburger Hamburg Amber Hamburger Amburger Amburger Coi bhi nãhi. Mingãem. Coi bhi nãhi. Mingãem. Avescar carna. Inventar. Avescar carna. Inventar. Avescar carna. Inventar. Avescar carna. Inventar. Saral. Simples. Saral. Simples. Saral. Simples. Saral. Simples. Helmet. Kepasit. Helmet. Kepasit. Helmet. Kepasit. Kepasit. Aram karayin. Relishar. Aram karayin. Relishar. Aram karayin. Relishar. Aram karayin. Relishar. aterecto, poupar, aterecto, poupar, aterecto, poupar, rai, opinião, rai, opinião, rai, opinião. lisa lisa, aterhenita, lisa lisa, ateruma, rai, opinião, rai, opinião, rai, opinião, rai, ti bem, te정ando, os rai, opinião, rai, aterrhenita, lisa, rai, opinião, rai, opinião, rai, opinião, rai, opinião, rai, Giovani, te sympathetic, h answers, graham, conversando, te acronyPti, te lembro, saudara de todos pointu, hurrellas, wirílentu, viuílentu Hinsa carne waala Violento Hinsa carne waala Violento Ladaai Luta Ladaai Luta Ladaai Luta Ladaai Luta Koi bhi nahi Mingai Koi bhi nahi Mingai Avishcar carna Inventar Avishcar carna Inventar Saral Simples Saral Simples Helmet Capacete Helmet Capacete Aram carin Relaxar Aram carin Relaxar Atirict Poupar Atirict Poupar Rai Rai Opinihão Rai Opinihão Isbat Sessa Hamat Aceita Isbat Sessa Hamat Aceita Hinsa carne waala Violento Violento Hinsa carne waala Violento Ladaai Luta Ladaai Luta Luta Jagaha Lugar Colocar Cuk Lugar Colocar Jagaha Lugar Colocar Jagaha Lugar Colocar Lugar Colocar escorregar háb fogo háb fogo háb fogo garb orgulhoso garb orgulhoso garb orgulhoso garb Orgulhoso Ghora Cavalo Ghora Cavalo Ghora Cavalo Ghora Cavalo Pustacalé Biblioteca Pustacalé Biblioteca Pustacalé Biblioteca Pustacalé Biblioteca Antar Diferença Antar Diferença Antar Diferença Antar Diferença Couch bhi Qualquer coisa Couch bhi Qualquer coisa Couch bhi Qualquer coisa Couch bhi Qualquer coisa Suencevac Voluntário Suencevac Voluntário Suencevac Voluntário Suencevac Voluntário Gajapka Surpreendente Gajapka Surpreendente Gajapka Surpreendente Gajapka Surpreendente Jagaha Lugar Colocar Jagaha Lugar Colocar Tchuc Tchuc Escorregar Tchuc Escorregar Ague Fogo Ague Fogo Garve Orgulhoso Garve Orgulhoso Gora Gora Cavalo Gora Cavalo Pustakalai Biblioteca Pustakalai Biblioteca Antar Diferença Diferença Antar Diferença Cochubhi Qualquer Coisa Cochubhi Qualquer Coisa Suencevac Voluntário Suencevac Voluntário Gajapka Surpreendente Gajapka Surpreendente Pankti Linha Pankti Linha Pankti Linha Pankti Linha Imarat Construção Imarat Construção Imarat Construção Imarat Construção Puspusana Sussurro Puspusana Sussurro Puspusana Sussurro Puspusana Sussurro perdi, ainda, perdi, ainda, perdi, ainda, perdi, ainda, GATIVIDHI Atividade GATIVIDHI Atividade GATIVIDHI Atividade GATIVIDHI Atividade JANKARI Informação JANKARI Informação JANKARI Informação JANKARI Informação CARICARAM Programa CARICARAM Programa CARICARAM Programa CARICARAM Programa CHAT GRÁFICO CHAT GRÁFICO CHAT GRAFICUM CHAT GRAFICUM SWAST 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 SWAVIL BALTI BALTH 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 PANKTI LINHA EMARAT EMARAT CONSTRUÇÃO EMARAT CONSTRUÇÃO EMARAT PUSPUSANA SUSURRO PUSPUSANA SUSURRO PHIRBHI PHIRBHI AINDA PHIRBHI AINDA GATIVIDHI ATVIDADE GATIVIDHI ATVIDADE ATVIDADE JANCARI INFORMAÇÃO 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 CARICARAM PROGRAMA CARICARAM PROGRAMA CHAT GRÁFICO CHAT GRÁFICO SWAST SWAST SWAVEL BALTH 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 TATHOR RESISTENTE TATHOR RESISTENTE TATHOR RESISTENTE TATHOR RESISTENTE BHOJAN REFEIÇÃO BHOJAN REFEIÇÃO BHOJAN REFEIÇÃO BHOJAN REFEIÇÃO BECAR DESPERDICIO BECAR DESPERDICIO BECAR DESPERDICIO Becar Desperdício Taza Fresco Taza Fresco Taza Fresco Taza Fresco Dhan Cuidado Dhan Cuidado Dhan Cuidado Dhan Cuidado Vatavran Meio Ambiente Vatavran Meio Ambiente Vatavran Meio Ambiente Vatavran Meio Ambiente Atiut Kresht Excelente Atiut Kresht Excelente Atiut Kresht Excelente Atiut Kresht Excelente Prasnotari Perluihis Kresht Perluihis Polhiiis Perluihis Perluihis NAPAK YA HUA Poluir GANHAR 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 TATHOR RESISTENTE TATHOR RESISTENTE BHOJAN REFEIÇÃO BHOJAN REFEIÇÃO BECAR DESPERDÍCIO DESPERDÍCIO TASA FRESCO TASA FRESCO DIANHAR DIANHAR CUIDADO DIANHAR CUIDADO VATAVRAN MEIO AMBIENTE VATAVRAN MEIO AMBIENTE EXCELENTE ATIUTKRIST EXCELENTE ATIUTKRIST EXCELENTE PRASHNODTARI QUESTIONÁRIO PRASHNODTARI QUESTIONÁRIO NAPAK YA HUA PULUIRS NAPAK YA HUA PULUIRS JIT GANHAR JIT GANHAR SWÁSTHIA SOUD SWÁSTHIA SOUD SWÁSTHIA SOUD SWÁSTHIA SOUD MUCHA A PRINCIPAL MUCHA A PRINCIPAL MUCHA A PRINCIPAL MUCHA A PRINCIPAL ENGENHEIRO 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 PALOT PALOTO PALOT PALTO PALOT PALOTO PALOT PALOTO ABHINETA ATTOR ABHINETA Etor Abhineta Etor Abhineta Etor Veggianic Scientista Veggianic Scientista Veggianic Scientista Veggianic Scientista Devdut Enj Devdut Anj Devdut Anj Devdut Anj Udaharan Exemplo Udaharan Exemplo Udaharan Exemplo Udaharan Exemplo Fodhi Solgav Fodhi Solgav Fodhi Solgav Fodhi Solgav Bhavishya Efturu Bhavishya Efturu Bhavishya Efturu Bhavishya Efturu Svastya. Saúde. Svastya. Saúde. Mukya. A principal. Mukya. A principal. Engenheiro. 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 Pilot. Piloto. Pilot. Piloto. Abhineta. Ator. Abhineta. Ator. Vegyanic. Cientista. Vegyanic. Cientista. Devdut. Anjo. Anjo. Devdut. Anjo. Udaharan. Exemplo. Udaharan. Exemplo. Fogi. Soldado. Fogi. Soldado. Bha. Bha. Kha. A. Bha. A. Bha. Plantar Podha Plantar Podha Plantar Adarcarna Respeito Adarcarna Respeito Adarcarna Respeito Adarcarna Respeito Jungli Selvagem Jungli Selvagem Jungli Selvagem Jungli Selvagem Sight Uhlucau Sight Uhlucau Sight Uhlucau Zizem Zizem Tic Cat Blitz Tic Cat Blitz Tic Cat Blitz Tic Cat Bilhete-se. Lugista. Plástico. 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 Prakruti. Natureza. Prakruti. Natureza. Podha. Plantar. Podha. Plantar. Adarcarna. Respeito. Adarcarna. Respeito. Jungli. Selvagem. Jungli. Selvagem. Sight. Local. Sight. Local. Gulab Kapul. Rosa. Gulab Kapul. Rosa. Ticket. Blitz. Ticket. Blitz. Acar. Tamanho. Acar. Tamanho. Dukandar. Logista. Dukandar. Logista. Plastic. Plástico. Plastic. Plástico. Apnibat dohrana. Apnibat dohrana. Reciclar. Apnibat dohrana. Reciclar. Apnibat dohrana. Reciclar. Reciclar. Shampoo. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Àm torper. Usualmente. Àm torper. Usualmente. Àm torper. Usualmente. Àm torper. Usualmente. Atit. Passado. Atit. Passado. Atit. Passado. Atit. Passado. Vê a vassai. Homem de negócios. 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 Nisdeshaque, diretor. Programmer. Programador. Programmer. Programador. Programmer. Programador. Programmer. Programador. Vakil. Advogado. Vakil. Advogado. Vakil. Advogado. Vakil. Advogado. Adhagos. Presidentes. Adhagos. Presidentes. Adhagos. Presidentes. Presidente Reciclar Reciclar Shampoo Kabhi-kabhi As vezes Kabhi-kabhi As vezes Am torpar Usualmente Am torpar Usualmente Atit Passado Atit Passado Vyavasai Homem de Negócios Vyavasai Homem de Negócios Nirdeshak Diretor Nirdeshak Diretor Programmer Programador Programador Vakil Advogado Vakil Advogado Advogado Adhyaks Presidente Adhyaks Presidente Pianovadak Pianovadak Pinista Pianovadak Pinista Pianovadak Pinista Mal mall, sopping internet internet click 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 sign 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 Máhodai, senhor, dhákélna, corré, dhákélna, corré, dhákélna, corré, dhákélna, corré, sabun, sivonet, sabun, sivonet, sabun, sivonet, cake, bolu, cake, bolu, cake, bolu, cake, bolu, Pianovadak. Piništa. Pianovadak. Piništa. Mall. Shopping. Mall. Shopping. Internet. 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 Click. 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 Katora. Tijela. Katora. Tijela. Hasna. Rear. Hasna. Rear. Mahodai. Senyor. Mahodai. Senyor. Dhakele. Courer. Dhakele. Courer. Sabun. Sibonet. Sabun. Sibonet. Cake. Cake. Bolo. Cake. Bolo. Pekna. Lançar. Pekna. Lançar. Pekna. Lançar. Lançar. Choro Rona Choro Rona Choro Rona Choro Chor Banulho Chor Banulho Chor Banulho Chor Banulho Parmesvar Deus Parmesvar Deus Parmesvar Deus Parmesvar Deus Mehanati Diligente Mehanati Diligente Mehanati Diligente Mehanati Diligente Mossam, Clima Dundhala, Nubladu Coahra, Névoa Somia, Suave Pratik, Simbulum Pratik, Simbulum Pratik, Simbulum Pratik, Simbulum Phekna, Lançar Phekna, Lançar Rona Choro Rona Choro Choro Banulho Parmeshwar Deus Parmeshwar Deus Mehanati Mehanati Diligente Mehanati Diligente Moçam Clima Moçam Clima Dundhala Nubladu Dundhala Nubladu Coahra Kohra Névoa Kohra Névoa Cowa Névoa Somia Sòmia Suave Somia Sòmia Suave Pratik, Simbulum Simbolo, Pratik, Simbolo, Tuphani, Ventoso, Tuphani, Ventoso, Tuphani, Ventoso, Bahadur, Bravo, Bahadur, Bravo, Bahadur, Bravo, Bahadur, Bravo, Chatur, Inteligente, Chatur, Inteligente, Chatur, Inteligente, Chatur, Inteligente, Subhagyashali, Por sorte, Subhagyashali, Por sorte, Subhagyashali, Por sorte, Subhagyashali, Por sorte, Suka, Secu, Secu, SecaOu, SecaOu, Brumel, Nibuloso, Brumel, Nubuloso Dhrumil Nubuloso Dhrumil Nubuloso Himachan Nuvav Himachan Nuvav Himachan Nuvav Himachan Nuvav Drup Ensolarado Drup Ensolarado Drup Ensolarado Drup Ensolarado Yatra Viagem Yatra Viagem Yatra Viagem Yatra Viagem Xigre Rápido Xigre Rápido Xigre Rápido Xigre Rápido Tupani Ventoso Tupani Ventoso Barrador Bravo Bahadur Bravo Chatur Intelligent Chatur Intelligent Subhagyashali Por sort Subhagyashali Por sort Sukha Seco Sukha Seco Dhrumil Nubuloso Dhrumil Nubuloso Himachan Nevado Himachan Nevado Dhrup 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 Himmanov TAPMAN Tornar-se MANA Acreditam MANA Acreditam Calendário 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 Imandar. Honesto. Imandar. Honesto. Sup. Sopa. Sup. Sopa. Sup. Sopa. Sup. Sopa. Veter. Guirson. Veter. Guirson. Veter. Guirson. Veter. Guirson. Classic. 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 Imandar. Onekdnev. Himanav. Onekdnev. Tapeman. Temperatura. Tapeman. Temperatura. Banar. Tornar-se. Banar. Tornar-se. Mana. Acreditam? Manna. Acreditam. Calendar. Calendário. Calendar. Calendário. Chakra. Ciclo. Chakra. Ciclo. Imandar. Honesto. Imandar. Honesto. Soup. Sopa. Soup. Sopa. Veter. Guirson. Veter. Guirson. Classic. Clássico. 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 Bhaagya. Sort. Bhaagya. Sort. Bhaagya. Sort. Bhaagya. Sort. Harkara. Corredor. Corredor. Harkara. Corredor. Harkara. Corredor. Corredor. Barsati. Shvoso. Barsati. Shvoso. Barsati. Shvoso. Barsati. Shvoso. Calpite-cahani. Fábula. Calpite-cahani. Fábula. Sundar. Hedurável. Sundar. Hedurável. Sundar. Hedurável. Sundar. Hedurável. Udpanho nevali. Nascermos. Udpanho nevali. Nascermos. Udpanho nevali. Nascermos. Udpanho nevali. Nascermos. Tereha. Três. Tereha. Três. Tereha. Três. Tera, Três, Adgar, Dragão, Adgar, Dragão, Adgar, Dragão, Adgar, Dragão, Rimpat, Neve, Rimpat, Neve, Rimpat, Neve, Sandes, Messagen, Sandes, Messagen, Sandes, Messagen, Bhaagya, Sorts, Bhaagya, Sorts, Harkara, Corredor, Harkara, Corredor, Barsati, Svoso, Barsati, Svoso, Kalpit Kahani, Fábula, Kalpit Kahani, Fábula, Sundar, Adorável, Sundar, Adorável, Utpanhonevali, Nascermos, Utpanhonevali, Nascermos, Tera, Três, Tera, Três, Adgar, Dragão, Adgar, Dragão, Rimpat, Neve, Rimpat, Neve, Sandes, Messagen, Sandes, Messagen, Sande, Lua, Sande, Lua, Chande, Lua, Chande, Lua, Chande, Lua,ád Ra. Kha-t-ra-na-a-k Prigoso Chutti-ká-din Friado Chutti-ká-din Friado Chutti-ká-din Friado Chával Erros Chával Erros Chával Erros Chával Erros Match Partida Match Partida Match Partida Match Partida Amantran Convite Amantran Convite Amantran Convite Amantran Convite Karan Rezao Karan Rezao Karan Rezao Karan Rezao Cum Jezao � Aguartes. Pácar. Aguartes. Pácar. Aguartes. Pácar. Aguartes. Chand. Lua. Chand. Lua. Catranac. Perigoso. Catranac. Perigoso. Chutti ca din. Friad. Chutti ca din. Friad. Chawal. Arroz. Chawal. Arroz. Mech. Partida. Mech. Partida. Amantran. Convite. Amantran. Convite. Karen. Rezao. Karen. Rezao. Jessa. Convite. Jessa. Convite. Convite. Escolher. Convite. Escolher. Pácar. Aguartes. Pácar. Aguartes. Jaldi kiji es. P센ha. Chill. Jaldi kiji es. Presa. Jaldi kiji es. P believers. Presa. Madhu makhi. Evalya. Madhu makhi. Evalya. Madhu makhi. Evalya. Madhumakhi Abelha Purush Masculino Purush Masculino Purush Purush Masculino Ikattha Kultar Ikattha Kultar Ikattha Kultar Ikattha Kultar Anda Ovo Anda Ovo Anda Ovo Anda Ovo Chara Alimentação Chara Alimentação Chara Alimentação Chara Alimentação Kit Inseto Kit Inseto Kit Inseto Kit Inseto Jela Distrito Jela Distrito Jela Distrito Jela Distrito Jelana Quemar Jelana Quemar Jelana Quemar Jelana Quemar Rang Rang Vintura Rang Vintura Rang Vintura Rang Vintura Jaldi Kijie Pressa Jaldi Kijie Pressa Madhu Makhi Abelha Madhu Makhi Abelha Purush Masculino Purush Masculino Ikattha Kultar Andá Ovo Ovo Chara Alimentação Chara Alimentação Kit Inseto Kit Inseto Jela Distrito Jela Distrito Jelana Queimar Jelana Queimar Rang Pintura Rang Pintura Laksh Objetivo Laksh Objetivo Laksh Objetivo Objetivo Laksha Objetivo Church Igreja Church Igreja Church Igreja Church Igreja IAd IAd Pintura Oh IAd 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 I gooo to the end of this verse Cumprimentar, Namaskar, Cumprimentar, Ujwal, Brilhante, Ujwal, Brilhante, Ujwal, Brilhante, Andhera, Sombrio, Andhera, Sombrio, Andhera, Bholjao, Esqueço, Bholjao, Esqueço, Bholjao, Esqueço, Bholjao, Esqueço, Bholjao, Esqueço, Rani, Rainha, Rani, Rainha, Rani, Rainha Rainha Neta Lida Neta Lida Neta Neta Lida Ayat Rectângulo Ayat Rectângulo Ayat Rectângulo Ayat Rectângulo Laksh Objetivo Laksh Objetivo Church Igreja Church Igreja Yad Hai Lembrar Yad Hai Lembrar Namaskar Cumprimentar Namaskar Cumprimentar Ujwal Brilhante Ujwal Brilhante Andhera Sombriu Andhera Sombriu Buljau Esqueço Buljau Esqueço Rani Rainha Rani Rainha Neta Neta Lida Neta Lida Ayat Rectângulo Ayat Rectângulo Gambir Gambir Spultura Gambir Spultura Gambir Spultura Gambir Spultura Turki Brú Turki Err Turki 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 Spultura Ecor Otrim Ecor Otrim Ecor Otrim Ecor Otrum Makkah milho makka milho makka milho makka milho gya-pan murando gya-pan murando gya-pan murando shahad Criada Shahad Criada Shahad Criada Shahad Criada Khand Quadra Khand Quadra Khand Quadra Khand Quadra Rakhna Detar Rakhna Detar Rakhna Detar Rakhna Detar Nirmán Construir Nirmán Construir Nirmán Construir Nirmán Construir Baks Lado Paks Lavo Paks Lavo Paks Lavo Gambhir Spultura Gambhir Spultura Turki Pru Turki Peru Ecor Otro Ecor Otro Macca Milho Macca Milho Gyapan Murando Gyapan Murando Shahidar Shahid Shahid Karida Shahid Rand Kad Tap o Mud Sa Rakhna Deitar Rakhna Deitar Nirman Construir Nirman Construir Pax Lavo Pax Lavo Bhurá Castanho Bhurá Castanho Bhurá Castanho Bhurá Castanho Spast Claro Spast Claro Spast Claro Spast Claro Rá Noite Rá Noite Rá Noite Rá Noite Pra sede Famoso Pra sede Famoso Pra sede Famoso Pra sede Famoso Famoso Baen Esquerda Baen Esquerda Baen Esquerda Baen Esquerda Sede Em linha rita Sede Em linha rita Sede Em linha rita Sede Em linha rita Cárea Alé Escritório Cariále Escritorio Cariále Escritorio Cariále Escritorio Pad Pustar Pad Pustar Pad Pustar Pad Pustar Doran Doran Torrent Doran Torrent Doran Torrent Doran Torrent Dur Lounge Dur Lounge Dur Lounge Dur Lounge Bhurá Castanho Bhurá Castanho Spast Claro Spast Claro Rá Noite Rá Noite Prased Famoso Prased Famoso Baen Esquerda Baen Esquerda Cidre Em linha Rita Cidre Em linha Rita Carialé Escritório Escritório Carialé Escritório Pad Postar Pad Postar Doran Durante Doran Dur Longe Dur Longe Longe Pas Longe Pas Nes proximidades Pas Longe Nes proximidades Pas Longe Nes proximidades Pase Longe Pariyatansdhalon ka bharaman Pariyatansdhalon ka bharaman Pariyatansdhalon ka bharaman Bank Bank Gol Volta Gol Volta Gol Volta Sujhana Sugerit 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 Jabki Uncuentu Jabki Uncuentu Jabki Uncuentu Jabki Uncuentu Prabhavit Prabhavit Karna Impressionar Prabhavit Karna Impressionar Prabhavit Karna Impressionar Poster Card 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 tar postar card cartão postal postar card cartão postal postal postar card cartão postal rail several via rail ferrovia rail ferrovia rail ferrovia passe nas proximidades passe nas proximidades parya tansthalo kabharaman bank gol gol volta gol volta sujhana sugerir sujhana sugerir jabki enquanto jabki enquanto panto bhejna mandar bhejna mandar Impressionar. Postercard. Cartão postal. Rail. Ferrovia. Rail. Ferrovia. Predarshan. Exposição. Predarshan. Exposição. Predarshan. Exposição. Samne. Frente. Samne. Frente. Samne. Frente. Saamne, Friends, Paheli, Enigma, Paheli, Enigma, Paheli, Enigma, Paheli, Enigma, Mahasus, Sentir, Mahasus, Sentir, Mahasus, Sentir, Paheli Se, Já, Paheli Se, Já, Paheli Se, Já, Untiern Karna, Passar, Untiern Karna, Passar Utirn carna Passar Utirn carna Passar Pariksa Exame Pariksa Exame Pariksa Exame Pariksa Exame Cuthin Difícil Cuthin Difícil Cuthin Difícil Cuthin Difícil Garib Popped Garib Popped Garib Popped Garib Popped Jaldi Seadu Jaldi Cedo Jaldi Cedo Jaldi Cedo Pradarshan Exposição Pradarshan Exposição Samne Samne Frente Samne Frente Paheli Enigma Paheli Enigma Sentir 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 Paheli Se Já Paheli Se Já Utirn carna Passar Utirn carna Passar Pariksa Pariksa Exame Pariksa Exame Pariksa Exame Cuthin Difícil Cuthin Difícil Difícil Garib Popped Garib Popped Popped Jaldi Cedo Jaldi Cedo Bag Tigre Bag Tigre Bag Tigre Bag Tigre Marg Rota Marg Rota Marg Rota Islié Porquê? Islié Porquê? Islié Porquê? Asia 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 Eastia Asia 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 Plata Lê Perce Llou Jou Dil DEL CORAÇÃO DRIP ILHA DRIP ILHA BARTIA INDIANO BARTIA INDIANO BARTIA INDIANO BARTIA INDIANO BARTIA INDIANO ESTHÁSEC ESTÓRICO ESTHÁSEC 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 MÉL ENVIAR MAIL ENVIAR MAIL ENVIAR MAIL ENVIAR BAG TIGR BAG TIGR MARG KOTA MARG KOTA ISLIĞE PURKEE ISLIĞE PURKEE ASIA 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 DEL DEL CORAÇÃO DEL CORAÇÃO DRIP ILHA DRIP ILHA BHARTI BHARTI INDIANO BHARTI INDIANO ESTHÁSEC ESTHÁSEC ESTHÁRICO ESTHÁSEC ESTHÁRICO MÉL ENVIAR MÉL ENVIAR O PVAAS VELOZES O PVAAS VELOZES O PVAAS VELOZES O PVAAS VELOZES MAHARBAN TIPO MAHARBAN TIPO MAHARBAN TIPO MAHARBAN tipo de na emprostar de na emprostar de na emprostar de na emprostar pohonks, a cãns, pohonks, a cãns, electronic, eutronicum, electronic, eutronicum, electronic, electronic. eutrónico judie conectar judie conectar judie conectar judie conectar que madham se através que madham se através que madham se através que madham se através viapar um negócio viapar um negócio viapar um negócio viapar um negócio raçoia cozinhar raçoia cozinhar raçoia cozinhar raçoia cozinhar p bambida p bambida bambida p bambida opvas opvas velozes opvas velozes maharban tipo maharban tipo dêna dêna emprestar dêna emprestar pahunch ocance pahunch ocance electronic eutrónico electronic eutrónico judiê conectar judiê conectar ke madham se através que madham se através viapar um negocio viapar um negocio Rasoia Cozinhar Rasoia Cozinhar Pé Bebida Pé Bebida Chuti Período de férias Chuti Período de férias Chuti Período de férias Chuti Período de férias Vétan Pagar Vétan Pagar Vétan Pagar Vétan Pagar Parivartan Mudança Parivartan Mudança Parivartan Mudança Parivartan Mudança Kuta Cão Kuta Cão Kuta Cão Kuta Cão Aspfal Falhou Aspfal Falhou Aspfal Falhou Aspfal Falhou Gerorat Precisar Gerorat Precisar Gerorat Precisar Gerorat Precisar Knam Ordem 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 Kram Ordem Kram Ordem Kram Dukan A fazer compras Dukan Fazer compras. Antarix. Espaço. Antarix. Espaço. Antarix. Espaço. Antarix. Espaço. Balvan. Forte. Balvan. Forte. Balvan. Forte. Balvan. Forte. Chutti. Priyudh ferias. Chutti. Priyudh ferias. Vetan. Pagar. Pagar. Parivartan. Mudança. Parivartan. Mudança. Kutta. Cão. Kutta. Cão. Aspfal. Falhou. Aspfal. Falhou. Gerurat. Precisar. Gerurat. Precisar. Crâme. Ordem. Crâme. Ordem. Dukan. Fazer compras. Dukan. Fazer compras. Dukan. Antariqs. Antariqs. Espaço. Antariqs. Espaço. Balvan. Forte. Balvan. Forte. Pila. Amarelo. Dھیma. Lento. Dhelma. Lento. Dhelma. Dhelma. Lento. Dhi-ma. Lento. Vimane. Avião. Vimane. Avião. Vimane. Avião. Vimane. Avião. Videshi. Estrangeiro. Videshi. Estrangeiro. Videshi. Estrangeiro. Videshi. Estrangeiro Lili Lírio Lili Lírio Lírio Lili Lírio Bajar Um mercado Bajar Um mercado Bajar Um mercado Bajar Um mercado Dhani Rico Dhani Rico Dhani Rico Dhani Rico Bechna Vender Bechna Vender Bechna Vender Bechna Vender Swami Mestre Swami Mestre Swami Mestre Swami Mestre Roche 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 Dheema. Lento. Dheema. Lento. Viman. Avião. Viman. Avião. Videshi. Estrangeiro. Videshi. Estrangeiro. Lili. Lírio. Lili. Lírio. Bajar. Mercado. Bajar. Mercado. Dhani. Rico. Dhani. Rico. Bechna. Vender. Bechna. Vender. Swami. Mestre. Swami. Mestre. Rochear. Inteligente. Rochear. Inteligente. Vapse. Retorna. Vapse. Retorna. Vapse. Retorna. Vapse. Retorna. Malik. Proprietário. Malik. Proprietário. Malik. Proprietário. Malik. Proprietário. 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 Bindu Pont Bindu Pont Bindu Pont Bindu Pont Adhayan Estuz Adhayan Estuz Adhayan Estuz Adhayan Estuz Uttarjivita Sobrevivência Uttarjivita Sobrevivência Uttarjivita Sobrevivência Sobrevivência Uttarjivita Sobrevivência Punt Rabo Punt Rabo Punch Rabo Punch Rabo Satme Juntos Satme Juntos Satme Juntos Satme Juntos Kona Perder-se Kona Perder-se Kona Perder-se Kona Perder-se Vapsi Retorna Vapsi Retorna Malek Proprietário Malek Proprietário Chicar Chicar Quassar Chicar Quassar Can Urelha Can Urelha Bendu Ponto Bindu Ponto Adhyayan Estude Adhyayan Estude Uttarjivita Sobrevivência Uttarjivita Sobrevivência Punch Punch Rabo Punch Rabo Satme Juntos Satme Juntos Kona Perder-se Kona Perder-se Surakshid Suguru Surakshid Suguru Surakshid Suguru Carum Aadha Mitas Aadha Mitaz Aadha Mitaz Aadha Mitaz Samvad Kunnikar Samvad Kunnikar Samvad Kunnikar Samvad Kunnikar Chaal Muvir Chaal Mover Chaal Mover Chaal Mover Sabal Questão Sabal Questão Sabal Questão Sabal Questão Camzor Fraco Camzor Fraco Camzor Fraco Camzor Fraco Sasta Brato Sasta Brato Sasta Brato Sasta Brato Bacana Bacana Salve Bacana Salve Bacana Salve Bacana Sardi Friu Sardi Sardi Friu Sardi Friu Surakshit Suguru Surakshit Suguru Mahanga Karu Mahanga Karu Adha Adha Metad Adha Metad Samvad Comunicar Samvad Comunicar Chal Mover Chal Mover Ketsu Soval Kesthau 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 Kemsor Fraco Camsor Fraco Sasta Barato Sasta Barato Bacana Salve Bacana Salve Sardi Frio Sardi Frio Graha Planeta Graha Planeta Graha Planeta Graha Planeta Ajerat Esta noite Ajerat Esta noite Ajerat Esta noite Ajerat Esta noite Acaxe Seu Acaxe Seu Acaxe Seu Acaxe Seu Pece Dinhairo Paisi Dinhairo Paisi Dinhairo Paisi Dinhairo Servi Serviço Serviço Baca criança pul 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 atras tang perna tang perna tang perna set conjunto set conjunto set conjunto set conjunto set 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 atras esta noite akash seu akash seu pece dinheiro pece dinheiro lakta hai perece lakta hai perece serviço 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 pul Dál, Kulkar, Keval, Somente, Keval, Somente, Keval, Somente, Dhakkade, Empurrar, Dhakkade, Empurrar, Dhakkade, Empurrar, Dhurbin, Fulscopio, Dhurbin, Fulscopio, Dhurbin, Fulscopio, Dhurbin, Fulscopio, Nietzsche, Baixa, Nietzsche, Weixe, Nietzsche, Weixe, Nietzsche, Weixe, Kielona, Brinkez, Kielona, Brinkez, Kielona, Brinkez, Prithvi Terra Prithvi Terra Prithvi Terra Prithvi Terra Angothi Enel Angothi Enel Engothi Enel Neela Azuru Neela Azur Neela Azur Azur Neela Azur Nav Putwudur Nav Putwudur Nav Flutuador Dál Kulkar Dál Kulkar Keval Somente Keval Somente Dhakkade Empurrar Dhakkade Empurrar Durbin Telescopio Durbin Telescopio Nietzsche Vaisa Nietzsche Vaisa Kulona Brinkiv Kulona Brinkiv Prithvi Terra Prithvi Terra Anguthi Anel Anguthi Anel Nila Azul Nila Azul Nav Futuador Nav Futuador Baher Lado 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 Fora Baher Lado Fora Baher Lado Lado Fora Antrik Shuttle Nave Shuttle Nave Espacial Antrik Shuttle Nave Espacial Antrik Shuttle Nave Espacial Ajib Molayam Núvej Cot Prejuízo Cot Prejuízo Cot Prejuízo Cot Prejuízo Website Local na rede internet 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 Pratishat Porcento Pratishat Porcento Pratishat Porcento Pratishat Porcento Roshni Lev Roshni Lev Roshni Lev Roshni Leve Safed Branco Safed Branco Safed Branco Safed Branco Baher Lado fora Baher Lado fora Antrik shuttle Nave espacial Antrik shuttle Nave espacial Ajib Estranho Ajib Estranho Mulayam Suave Mulayam Suave Badal Nuvem Badal Nuvem Chote Prejuízo Chote Prejuízo Website Local na rede internet Website Local na rede internet Pratishat Pratishat Porcento Pratishat Porcento Roshni Leve Roshni Leve Safed Branco Safed Branco Cala Salter Chalang Saltar Saltar Salter Apna Próprio Apna Próprio Apna Próprio Apna próprio bhoomi chão bhoomi chão bhoomi chão bhoomi chão vaixês especial vaixês especial vaixês especial vaixês especial patang pipa patang pipa patang pipa patang pipa bhi além disso bhi além disso bhi além disso bhi além disso anja outro anja outro anja outro anja museu sangrahali museu sangrahali museu vete círculo vete círculo vete círculo vete círculo que palace lua 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 amila lua 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 Saltar Apna Próprio Apna Próprio Bhoomi Chão Bhoomi Chão Vixeixe Especial Vixeixe Especial Patang Pipa Patang Pipa Bhi Além disso Bhi Além disso Anya Outro Anya Outro Sangrahale Museu Sangrahale Museu Vritte Círculo Vritte Círculo Cartoon Desenho animado Cartoon Desenho animado Chipana Chipana Ocultas Chipana Ocultas Chipana Ocultas Chipana Ocultas Rocha Canchi Tesouras Canchi Tesouras Canchi Tesouras Canchi Tesouras Mángana Mángana Procurar Mángana Procurar Mángana Mángana Procurar Nivedhan Karna Impurar Nivedhan Implurar Nivedhan Nivedhan Karna Implurar Nivedhan Karna Implurar Matlab Signifikar Matlab Signifikar Matlab Signifikar Matlab Signifikar Passport This supports Passport This supports Passport This supports Passport This supports Aquela Slithari Slithari Aquela Slithari Bukhaar Fe тебя Bukhaar Febn Bukhaar Feb Bukhaar Feb Daba Remédio Daba Remédio Daba Remédio Daba Remédio Chipana Ocultar Chipana Ocultar Chartan Rocha Chartan Rocha Canchi Tesouras Canchi Tesouras Mangna Procurar Mangna Procurar Nivedankarna Inclorar Nivedankarna Implorar Matlab Significar Matlab Significar Passport 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 Aquela Solitário Aquela Solitário Bukhar Febre Bukhar Febre Daba Remédio Daba Remédio Mandel Borda Mandel Borda Mandel Borda Mandel Borda Borda Skurrendo Borda Skurrendo Skurrendo Borda Nevala Skurrendo Borda Nevala Skurrendo Covita Poema Covita Poema Covita Poema Covita Poema Madidar Engraçado Magidar Engraçado Magidar Engraçado Engraçado Favorito Charitre Personagem Charitre Personagem Charitre Personagem Charitre Personagem Jaiqar Torcer Jaiqar Torcer Jaiqar Torcer Jaiqar Torcer Ghatna Evento Ghatna Evento Evento Ghatna Evento Ghatna Evento Hilaan hilana, meix bevi, esposa Mandal, borda, mandal, borda, barnevala, escorrendo, barnevala, escorrendo, cavita, poema, cavita, poema. Magedar, engraçado, engraçado, passandida, favorito, passandida, favorito, charitre, personagem, charitre, personagem. Jaiqar, torcer, jaiqar, torcer. Ghatna, evento. Ghatna, evento. Hylana, mês. Hylana, mês. Bivi, esposa. Bivi, esposa. Geruri. Impotant. Geruri. Importante. Geruri. Importante. Geruri. Importante. Kibina, say, Kibina, say, Kibina, say, Kibina, say, Agya Ka Palen, Obtsir, Agya Ka Palen, Obtsir, Agya Ka Palen, Obtsir, Report, Relatório, Report, Relatório, Report, Relatório, Suraksha, Segurança, Suraksha, Segurança, Suraksha, Segurança, Suraksha, Segurança, Bejli, Electricum, Bejli, Electricum, Bejli, Electricum, Kona, Krentu Conar Canto Mamla Caso Mamla Caso Mamla Caso Tathya Facto Tathya Facto Tathya Facto Tathya Facto Nedralu Sunulento Nedralu Sunulento Nedralu Sunulento Nedralu Sunulento Jaruri Importante Jaruri Importante Kibina Sem Kibina Sem Agyakapalan Obedecer Agyakapalan Obedecer Report Report Relatório Report Relatório Suraksha Segurança Suraksha Segurança Bejli Bejli Electricum Bejli Electricum Kona Canto Kona Canto Mamla Caso Mamla Caso Tathya Tathya Facto Tathya Facto Nedralu Sunulento Nedralu Sunulento Sarak Estrada Sarak Estrada Sarak Estrada Yatayat Trafugu Yatayat Trafugu Yatayat Trafugu Yatayat Trafugu Trafugu Kahlea Muturista Trafugu Tafug Bahaan Vehicle Vahaan Vehicle Vahaan Vehicle Vahaan Veículo Coch Poucos Coch Poucos Coch Poucos Coch Poucos Drop Solta Drop Solta Drop Solta Drop Solta Duan Fumaça Duan Fumaça Duan Fumaça Duan Fumaça Pura Gapura Todo Pura Gapura Todo Pura Gapura Todo Pura Gapura todo porno, cheio, porno, cheio, porno, cheio, porno, cheio, dante chequetsac, dentista, dent chiquetsac, dentista, dent chiquetsac, dentista, dent chiquetsac, dentista, sarak, strava, sarak, strava, yatayad, tráfego, yatayad, tráfego, chalak, motorista, chalak, motorista, vahan, veículo, vahan, veículo, coche, poucos, coche, poucos, drop, solta, drop, solta, duan, a fumaça, duan, a fumaça, pura, 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 todo, pura, 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 todo, porno, cheio, porno, cheio, dante chequetsac, dentista, dante chequetsac, dentista, per, árvora, per, árvora, per, árvora, per, árvora, per, árvora, sonou, ouvir, sonou, ouvir, sonou, ouvir, sonou, ouvir, salah, dena, aconselhar, salah, dena, aconselhar, salah, dena, aconselhar, anupastit, auzients, anupastit, auzients, anupastit, auzients, piradayak, duridum, piradayak, duridum, piradayak, duridum, garganta dor de vent dor de vent jatka chok kotri armari de khopa armari de khopa kotri armari de khopa palayan escapai palayan escapai palayan escapai palayan escapai per árvore sonu sonu ouvir sonu ouvir salah dena aconselhar salah dena aconselhar anupastit ausiants anupastit ausiants piradayak durido piradayak durido galah garganta 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 dant dard dor de vent dant dard dor de vent jatka chok 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 kotri armari de khopa kotri armari de khopa balayan palayan schippar palayan schippar p